Fala pessoal, belezinha? Douguras aqui E vamos para o segundo capítulo De Devil Weaving Episódio 2 Quer dizer, capítulo 2 Remanescentes Opa, nossa Eu nem vi que apareceu os caras ali, mano Já começa no hospital, já, velho Como assim? Ah é, pra quem não lembra no capítulo anterior A gente caiu Queda livre Mas eu tô bem, eu tô legalzão, velho Foi uma batidinha Parece que eu tô build, assim Caramba Quem é você? Nossa Vamos embora O que vocês vão fazer comigo, velho? Cirurgia Largar aqui Só as luzes Ninguém me ajudar aqui Oh, ei Oh, ei Que? Quem é você, velho? What the fuck? Oh, você tá com uma dor Uma coisinha na cabeça aí, grudada Que isso, velho? Que isso, velho? Do nada, mano Agora virou preto e branco Banco Branco O jogo Tem um jornal aqui Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? De upgrade do jogo Qual é o upgrade do jogo? Que nojo Mal levantou Já tá ruim Já, velho O que? Que aquilo, velho? Nossa Tem na privada, mano Que nojo Você é louco, rapaz Pegar as coisas Dentro da privada Tem alguma coisa aqui? Não Vamos embora Oh Que isso, velho? Oh, tá precisando De uma limpeza Esse lugar, hein, mano Só Oh, ei Nossa, você é a única alma Aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Se dá pra abrir alguma porta Nossa Não, velho Aqui não dá Tem uns símbolos ali Não, não dá Caralho Que jeito de desfocar R1 Quadrado não faz nada X não faz nada Bolinha não faz nada Gênulo soca também Você não pode responder nada também, não, velho Signore aqui Sem signore Sem sair daqui Tá Beleza Vamos assinar sem ler É isso mesmo? Peraí Vamos ver se eu posso entrar aqui dentro também Quer conversar com você pessoalmente, mulher Não Não posso entrar aqui Me aral, hein Salva aqui também Se dane Pode dar overwrite Salva aqui, por favor Salva aqui Não, estou salvando ela em cima Olha o cérebro Ok Posso ir embora? Beleza E agora? Pra não vou Nossa, ela usa a mão inteira pra apertar o botão Ok Ok Quero saber como fui parar nesse hospital Só isso Não dá pra abrir aqui? Nossa, só minha cabeça atravessou ali no lugar Vamos ver se tinha alguma coisa aqui Procurar, né, galera Quatrocentos E aí A mina tá vindo Como você quer que eu relaxe? Eu caí Tá bom Vou sentar Vamos no trono aqui E agora? Nossa Vou ser eletrocutado agora Até a morte Como assim, cara? Isso é para o seu próprio bom Não Stop Green Gal É usado pra Green Gel Que gal que é Vamos lá Fazer um upgrade aqui Caramba Upgrade Tudo melhor Uhum Tudo melhor Estou indo louco Caramba Agora, o que faz você dizer isso? Que isso, velho Estou esperando Estou esperando Estou esperando Uhum 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 To entendendo mais nada Agora eu voltei pro lugar Que lugar lá com certeza vai ser pra fazer upgrades, né Agora eu estou na floresta Vai até alguma coisa piscando aqui na frente O que está acontecendo? O que está acontecendo? Onde estou? Kidman, onde você está? Caramba, não era para usar? O que passa? É beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Antes de continuarmos Sempre tem as bagaça aqui, né mano? Ou não Ah, tem sim, ó Mais um Negocinho de gel Vamos seguir a trilha de sangue aqui, né? Opa Está susto, velho Tipo, o que não é para fazer, né? Você seguir uma trilha de sangue No meio do nada Caras, eu vou seguir o caminho aqui Alguma coisa aqui? Não dá para baixar Que isso, Jesus? Ah, um viado Dá para quebrar Dá Bom saber, dá para quebrar caixa, velho Bom, e agora? Para onde vai? Cara, eu não posso confundir os botões Senão eu estou ferrado Não tem nada aqui para ver Vamos aqui, tranquilo Ah Ah L2 corre Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Eita Ah, o Lampião, velho Opa Opa Tem um cara ali, mano Ah Ele vai dar medo Nossa Carai, velho Ele quer morrer já sim Eee Virou Resident Evil então Virou Resident Evil Vamos ver se tem alguma coisa antes aqui Para matar ele, né Porque Será que eu vou matar ele no braço? Não, hein Ai, ó Tem mais uma caixa aqui para quebrar Ah, não Essas tem Essas coisas ali aqui não dá para quebrar, não Vem, tem nada aqui Nada aqui O que você está comendo aí, velho? O que você está comendo? Essas horas da noite Faz mal Opa Uma weapon Revolve, 3 oitão O brother, o que você está fazendo aí, mano? Meu Deus Meu Deus Puta Assusto, velho Como assim, velho? Nossa, sou aquele de tiro e está vivo ainda Meus pésamos, cara Que vai estimular alguma coisa aqui Como que troca de arma? Como que troca de arma? Isso Vamos ver Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não dá para quebrar Mais um gelzinho aqui Boa Isso aqui dá para quebrar? Dá Pelo visto não tem nada também Ah, para que põe então para quebrar? O cara virou alguma coisa aqui, mano Que eu não sei o que é Virou zumbi O máximo que dá para pensar é zumbi, né? Vamos continuar aqui Quero saber como que eu pego o lampião Aqui não dá Aqui é para trocar as armas Não dá, tranquilo Ah É ela Entendi Tem alguém ali, velho E aí? É o carinha louco lá É o carinha louco lá Você me avisou sobre isso? Você é Leslie, certo? Eu sou um oficina de polícia Talvez eu possa te ajudar Você pode te ajudar? Caramba Como eu vou te levar a um hospital? Hospital 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 What the fuck? What the fuck? Bom Dá para desarmar a armadilha É bom saber também Ah, é parte da armadilha adquirida Você pode fazer ar... Arcos não... Flechas, né? Para... O arco flecha da agonia Ele... Estará... Ele será usado... Numa coisa do inventário Cadê? Não tá vendo nada aqui, velho Nossa... Ajuda muito não, hein? Esse lampião aqui, pelo amor, hein? Tem que trocar a camisinha Pra quem nunca viu o lampião Tem camisinha no lampião R2 corre Tá... Bom... Vou deixar assim... Assim uma coisa aqui Pra não chamar atenção Daqui a pouco certeza que tem inimigo, né? Ó... Falando em inimigos... Ainda não... Tem um cara morto ali só Usando fósforos... Quando os caras caem pra queimar, destruindo completamente É... Queimar eles, consumem um fósforo Se o... O mesmo inimigo Que você chegar perto Todos eles podem Ser queimados com... Fósforo É... De outro modo Os corpos e os inimigos Podem ser queimados Ó... Vou pegar o fósforo aqui Será que eu tenho queimar já? Esse aqui? Não quero queimar, velho Pra que gastar fósforo tudo? Quer estimar alguma coisa aqui? Não... É... Eu não vou usar em você, cara Tem mais alguma coisa aqui? Não... Então vamos continuar, né galera? Pra cá ainda não... E pra cá... Vai ter um gelzinho ali... Opa... Meio do nada assim, né? Deja vu? Só pode ser Bom... Mais um gelzinho aqui... Que isso? Jornal de Sebastian Castellanos Bom... Vou deixar aqui pra vocês verem Pausem o vídeo ou qualquer coisa Opa... Quebrou o vídeo Sete anos de azar Pra voltar aqui, né? Fazer o que? Entra aí... Entra, Phil Ah, tem que segurar ainda E voltamos pro hospital, velho Como eu falei, essa deve ser a sala de upgrade Não tem mais nada aqui... Não tem mais nada aqui... Vamos seguir, né velho... Deixa eu ver se abriu alguma porta aqui agora... Não abriu nenhuma porta... Então vamos seguir em frente... Eu não sei se isso foi um bom sonho... Ou se isso é Dá pra salvar de novo? Vamos salvar aqui já, né? Aproveitar que já tá no save point... Que importância... Beleza, vamos continuar aqui... Nenhum problema... Dá pra me upar de novo? Bom... Bom saber... Por enquanto... Nem adianta comprar nada... Beleza... Pelo menos eu sei agora... O que... Dá pra upar... Voltar da onde viemos... Eu não vou fazer upgrade nenhum agora mesmo... Então... Vamos embora... Partiu... Vamos ver se tem alguma coisa por aqui, né? Porque... Aqueles gels são importantes... Para... A gente upar... Então... Tem que prestar atenção onde tem... Tem uma casinha ali... Vixi... Oi... Oi... Vamos matar... Mata... Morre... Isso... Bonitinho... Vamos queimar... Só pra ver como que é... Nossa... Esse cara é feito de álcool, mano... Você taca o fósforo... Opa... Deixa se tem alguma coisinha aqui... Nada... Nada pra me ajudar... Vamos continuar então... Tem garrafa... Não tem nada aqui... Vamos entrar aqui então... Cadê o louquinho? Tá aqui dentro... Nossa... Não dá pra ver nada, velho... Isso... Acender a luz... Ô, louquinho... Espera aí, mano... Preciso da sua ajuda... Bom... Deixa eu ver se não tem nada aqui... Nada... Então vamos pular aqui, ó... Se tem alguma coisa aqui perto, né? Sempre é bom dar uma olhada... Bom... Nada... Vamos continuar então... Ficar esperto... Pra ver se não tem armadilha... Não... Mas tudo bem... Opa... Tem uma fogueira ali... Fire in the hole... Deixa eu ver... Será que tem alguém ali, velho... Aqui não dá pra ver... Aqui não dá pra ver... Tá de boa por enquanto aqui... Entrar aqui... Isso... Bem devagar... Suave... Não tem pressa... Noite é uma criança... Por enquanto dá pra ir tranquilo aqui... E... Nossa... As coisas tá aparecendo na minha frente, mano... O jogo parece que é... Início agora de... PS3, velho... Pra esses renders serem tão ruins... Nossa... Ei... Vocês estão de por aqui? Eu não sei... Eu... Não posso ir... Ih, ai, ai... Ih, ai, ai... Nossa... Pra que essa luz forte, velho? Ninguém é cego aqui não, mano... Você tá se transformando, velho... Que isso... Nossa... Entrou uns arame farpados no cara agora... Você não vai vir aqui, né? Nem você, né? Ah, não... Que bom... Que que é isso que eu fiz, velho... Nem sabia que dá pra fazer isso... Pai, ele viu eu... Ele me viu... Toma uma garrafada... Maldito... Porrada... 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 Não morre? Não morre de arma... Não é que pariu... Corre! Alguma coisa aqui... Não... Não vou nem perder tempo olhando, né velho... Correr mesmo... Correr um pouquinho... Para... Ele tá atrás de mim? Não... Puta sorte... Então vamos voltar aqui, ó... Fica tranquilo, ando devagar. Tipo Assassin's Creed. O cara ali. Pegar uma garrafa. Deixa eu nem sei pra onde é pra entrar. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui. Tem esse aqui. Tem mais um aqui. Não, não me viu, né? Pelo amor. Não me viu. Não me viu. Merda. Corre. Olé. Falou. Puta, me viu de novo. Não, não adianta esconder ele debaixo da cama, animal. Sai debaixo da cama. Corre, corre. Baixa aqui, ele que se foda. Os dois morreram, né? Por favor. Quase morro, velho. Ih, ai, ai, fodeu. Agora fodeu. Corre, corre. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Não, não vou morrer agora, né? É, morri. Morri bonito ainda, né? Tô pisando a cabeça. Que merda, velho. Nossa, que jeito de morrer. Atirando na perna do inimigo, você pode... É, nocauteá-lo. Ai, ai. Vamos lá, segundo tentativo. Agora pega a garrafa. Vamos pra cá. Será que já tem mais aqui? Não, né? Espero que não tenha me visto de novo. E vamos tacar a garrafa. Pro outro lado. Pra lá. Vai lá buscar. Não, 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 não. Por favor, não tenha me visto. Vai, morrer então. Aê, trouxa. Morre aí, babaca. Quem é que é o foda agora aqui? Caralho. Deixa eu ter alguma coisa pra pegar aqui também. Ah, tem armadilha. Pegou um aqui? Pegou. Desmonto uma armadilha aí. Fogo nele. Morrer, babaca. Otário. Vamos ganhar uma seringa. Aproveitar, né? E usá-la. Vamos desmontar essa bagunça aqui. Isso, larga a tocha. Agora, eu não sei pra onde ir. Eu não sei pra onde vou. Tem um cara ali, ó. Espero que seja um só. Aposta. Espero que não tenha me visto. Ai, ai. Inferno. Vamos voltar. Vamos pegar ele pelas costas. Cadê ele? Vai, tem uma coisa aqui. Eu não vi. Pega. Vou pegar ele por trás. Morre, gado. Caipora. Quero item. Queima aí, ô. Mardito. Procura por itens aqui. Ah, tem mais um aqui, ó. Mais um gel aqui. Não vou ficar perdendo muito tempo. E vamos passar essa parte aqui. Caramba, eu joguei escuro, hein. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Espero que não. Opa. Tem mais coisa aqui, ó. Vamos desarmar. Aqui é do outro lado. Pronto. Que isso? Você quer item? Item porra nenhuma. Bom, vou continuar agora aqui. Eu acho que não tem mais ninguém, né? Sou meio loucão. Vou atacar o louco aqui. Simbora. Chega. Já brincamos demais, já. Não, 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 não. Vai, caralho. Vai. Ah, mano. Sério brincadeira comigo, velho. Agora do nada aparecem esses caras. Tem que dar a volta neles. Que mil. Cara, não tá vendo nada. Se foder, velho. Se foder. Pula aí. A gente pega e corre aqui, ó. Dá um tchauzinho pra eles. Otários. Chega, né? Já brinquei demais, já, nessa parte. Vamos, vamos. Vai, mano. Boa. Corre. Passei. Aleluia, velho. Aleluia, irmão. E agora? O que tem por aqui? Nunca é bom. Ir atrás das fogueiras. Meu Deus. Meu Deus. É verdade. Apenas continue fazendo o que você está fazendo. É brincadeira que eles, todos eles me viram. Ah, vai se foder, velho. Puta que pariu. E agora? Nossa ideia, onde que é pra ir? Espero que não me prendam, né? Caralho, onde que é pra ir? Puta, travei aqui. Agora fodeu. Agora fodeu. Vai que vocês vão pegar fogo, seus malditos. Agora fodeu. Aponte aqui. Boa. Caralho. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos. Vamos que tá acabando. Vai. Vai que é tua, Tafarel. Chegamos. Boa. Caralho. Boa. Caralho. Loucura, loucura. E passamos mais um episódio aí, né, galera? Estágio 2. Criar. Vamos salvar o jogo agora, né? De novo. E esse episódio vai ficar por aqui. Deve ter ficado um pouco grande pelas cagadas que eu fiz. Mas, suave. Se eu precisar cortar, eu faço algum corte, alguma coisinha. E pessoal, não esqueça de ajudar aí, dando like. Favorito. E se está gostando das séries que tem no canal, se inscreva. Para vocês não perderem. Beleza? Então, valeu. Falou. Até o próximo episódio. Fui.